E a Disney nem esperou o departamento de marketing explorar e vender o DVD de Episódio 7 e já soltou o trailer de Rogue One, o filme de Star Wars que estreia em dezembro, que eu acho que vai ser melhor do que Episódio 7. Eu tô preparando esse vídeo de reação já faz algumas horas, eu liguei o PCzinho aqui, o notebook, o Windows decidiu atualizar, não assisti ao trailer ainda, vou assistir agora com vocês reação do trailer de Rogue One. Vamos dar play nessa porcaria aqui? Vamos ver se eu consigo sincronizar. Ok, deu lá, ok, deu aqui. Forgery of Imperial Documents, Possession of Stolen Property, Aggravated Assault, Resisting Arrest. On your own from the age of 15, Reckless, Aggressive and Undisciplined. This is a Rebellion, isn't it? I rebel. We have a mission for you. A major weapons test is imminent. We need to know what it is and how to destroy it. Is that clear? Yes, sir. What will you do when they catch you? What will you do if they break you? If you continue fighting. What will you do if they break you? What will you do if they break you? What will you become? Você acabou, eu quero mais Eu quero mais, caralho Caralho, que bela fotografia Que bela fotografia Vocês reclamam que ela não tem reação Mas sério, eu gosto muito de Star Wars Eu acho que é muito bom fazer esse Esse spin-off, entre aspas Que não é spin-off, né Porque não é fora do universo Cara, gostei Ela com o símbolo do império no braço Ou seja, ela vai se infiltrar Cara, curti Eu tô esperando muito desse filme, viu Eu tô esperando muito de Star Wars Rogue One Eu acho que Eu tô esperando mais do que eu tava esperando Até o episódio 7 Vamos torcer pra ele, isso é muito foda É isso, esse foi o vídeo de reação Do Nerd Rabugento ao trailer de Rogue One Inscreva-se no canal Siga o Nerd Rabugento nas redes sociais Me acompanhe e toda quinta-feira Às 9 horas da noite tem ao vivo Do Nerd Rabugento lá na Netshow Me É isso então Continue aqui no canal Se inscreva, siga, espalhe esse vídeo Toda essa papagada Valeu! Tchau! 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 Tchau!